E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem Pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog aqui Vou falar um pouco sobre a minha piscina de caixa d'água E vou falar também sobre o novo projeto que vou fazer aqui no canal Isso mesmo, vou trazer um novo projeto aqui Vou falar um pouco E no próximo vídeo eu já vou lá no lugar mostrar Como vai ser, tá? É isso aí, fiquem nesse vídeo até o final, por favor Me ajuda, ó, se você não for inscrito e é a primeira vez que está vendo esse vídeo Já se inscreve no canal Curte, compartilha, envia para todos os seus amigos, tá? Isso mesmo E bora pro vídeo! E aí galerinha, chega mais para esse vídeo Bora bater um papo aqui hoje Sobre essa piscininha de caixa d'água Que vocês veem que tá vazia, ó Tem água só aqui dentro da caixa d'água Tá vazia a piscininha, por quê, João? Galera, tá meio vazio hoje Porque começou o tempo de frio aqui Começou o frio E aí nós não tavam usando muito Aí nós só ia usando a água pra limpar o terreiro Já que nós não tavam usando Aí eu vou jogando o produto só pra não dar problema na água Nós sempre reaproveitamos a água Quando nós vai esvaziar a piscina Nós sempre reaproveitamos pra lavar o quintal e tal Nós sempre reaproveitamos Essa piscininha aqui, gente Eu também faço isso Porque é uma piscininha com pouca água Pouca quantidade de água Ela cabe mais ou menos 3 mil litros de água, entendeu? Então a cada mais ou menos uns 45 dias 60 dias Eu acabo esvaziando ela Certo, gente? Então é isso aí Pessoal, vamos falar um pouco sobre o novo projeto Que a gente vai fazer É um projeto de uma área de lazer completa Com uma piscina E área gourmet Pra ficar top É uma obra ali que a gente tá fazendo Que vai ficar sensacional Certo, pessoal? E lá vai ser usada uma piscina de fibra É uma piscina de fibra Que a gente vai fazer lá E eu vou trazer tudo aqui no canal pra vocês Próximo vídeo, na verdade Vocês vão ver onde vai ser E todas as etapas preliminares a esse projeto Tá bom? Então, pessoal Eu quero falar um pouco aqui Hoje Quero tirar algumas dúvidas sobre as piscinas Que o pessoal ainda tem Por exemplo Essa piscina aqui, gente Eu não coloquei Nenhuma tubulação Para tá fazendo a retirada da água Isso mesmo Por que que eu não coloquei Essa tubulação Pra fazer a retirada? Porque Como era a primeira piscina Que eu tava fazendo E a caixa d'água Não é um objeto próprio Pra gente fazer piscina Porque ela não tem Uma resistência completa Pra numa piscina, né? Ela não é feita pra isso Eu fiquei com medo De fazer um furo embaixo dela E dar algum vazamento ali Nesse furo Entendeu? E como ia tá por baixo da terra Eu fiquei com medo De ficar difícil de eu solucionar Esse problema, né? Aí eu acabei Optando por não fazer Essa tubulação Pra tirar a água da piscina No entanto Quando eu vou esvaziar ela Eu consigo Nessa aqui Eu consigo usar A força da gravidade mesmo Usando uma mangueira Aí o restante que sobra Tira no balde mesmo Mas Outros inscritos Já fizeram outras piscinas E colocaram Essa tubulação E Foi normal Funcionou bem Não deu problema Só que mesmo assim Eu aconselho vocês A fazerem Nessa parte de alvenaria A questão da caixa d'água Vocês deixam ela com água mesmo Tira no balde É pouquinho a água É mil litros Depois vocês conseguem Tirar no balde Ou com uma bombinha Eu aconselho ainda Fazer na alvenaria Talvez o pessoal Estão fazendo piscinas maiores Bens piscinas Com capacidade Para 6 mil litros 5 mil litros É uma quantidade boa de água Aí eu aconselho Fazer já na alvenaria Só que água de piscina A gente não troca Gente Não troca Não tira A minha eu tiro Por causa disso Porque ela não tem filtro E é uma quantidade Pouca de água Que não vai fazer Muita diferença Assim Entendeu Mas se for mais que isso 3, 4 mil litros 5 mil litros Não tem como Desvazer a piscina não A gente só vai fazendo Um tratamento Certo A minha eu faço Tratamento dela Toda semana E a cada Mais ou menos 45 dias 60 dias Eu troco a água dela Por completo E agora A gente não está usando Mesmo a piscina Porque está um pouco No época do frio Nós estamos No meio devagar Para tomar barri De piscina Certo gente Então o vídeo O vídeo de hoje Foi esse Só esclarecer Algumas dúvidas A respeito Da piscina de caixa d'água E o próximo vídeo Aguardem Que vai ser um projeto Legal Que a gente vai fazer Tá Então Muito obrigado E Até o próximo vídeo Aplausos 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 Aplausos